Olá amigo internauta ligado na web tv Redentor está começando agora mais um programa clique caminhando a luz da iniciação cristã no programa de hoje nós começamos uma série sobre a misericórdia e o ano da misericórdia graças ao nosso Papa Francisco nós trazemos esse esse tema e por isso como a gente sempre começa com uma reflexão bíblica nós queremos trazer para você esse versículo do sermão da montanha em Mateus capítulo 5 versículo 7 em que Jesus nos diz bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia e para começar essa série conversando conosco hoje nós temos aqui o padre José Edilson que é da administração apostólica São João Maria Vianney e que também é do tribunal eclesiástico aqui da arquidiocese do Rio muito obrigado pela sua presença eu que agradeço o convite e com grande alegria que estou aqui para falar um pouquinho a respeito da misericórdia de Deus somos pregadores da misericórdia e arautos da misericórdia quem é o sacerdote no confessionário senão o grande arauto da misericórdia nós gostaríamos então que o senhor começasse falando conosco sobre o que é misericórdia para quem não conhece para poder entender misericórdia ela vem de duas palavras latinas misericórdia é o fraco pobre o débil e o pequeno sofredor misericórdia é o amor que se debruça sobre o que sofre o amor que vê o que sofre e como um sinal muito bonito da misericórdia de Deus é a parábola do bom samaritano que o bom samaritano na realidade é o próprio Jesus Cristo que desce do céu vem a nós sai do seu trono e se debruça sobre sobre os pobres filhos de Adão sofredores que estão caídos que estão precisando de auxílio e todos os pecadores então miser miseria sofrimento e corcórdia de coração e porque o Papa Francisco é decretou esse ano santo o ano da misericórdia qual o que o objetivo ele tinha e na prática o que significa para a gente esse ano santo da misericórdia é o Papa na na bula que que anuncia o ano da misericórdia ele cita o o são joão 23 na abertura do concílio diz que a igreja naquela época e hoje continua quer ser a mãe amorosa que vai expressar a misericórdia do pai no mundo sobretudo para os filhos que estão separados para os filhos que estão distantes então o objetivo do Papa é ser com que a igreja seja essa presença da misericórdia do pai no mundo e é claro que a igreja não só como igreja como instituição mas igreja como cada um de nós como corpo místico parte do corpo místico de Cristo e quais são as vias da misericórdia como se faz a misericórdia é a primeira coisa para fazer misericórdia é configurar-se a jesus cristo né que é a misericórdia do pai presente no nosso meio né o próprio cristo de sede misericordiosos como vosso pai celeste misericordioso é um verdadeiro mandato para nós né você acabou de ler é promessa de felicidade bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia a primeira maneira de exercer a misericórdia como igreja exerce é através da pregação da palavra de deus cristo deside pelo mundo e pregar o evangelho e a sagrada escritura nos indica que a palavra de deus é lâmpada para os nossos pés luzes luz para os nossos caminhos quer dizer misericórdia começa com a pregação quando a igreja anuncia o evangelho anuncia que cristo é o salvador anuncia que deus nos ama que nós somos especiais para deus que somos imagens e semelhanças de deus somos filhos e deus nos criou para vivermos em comunhão com ele quando nós encontramos esse cristo aí a igreja então promove aí a grande misericórdia do pai desde o primeiro ponto através do qual a gente vê a misericórdia de deus e além desse qual mais o senhor pode citar pra gente eu sinto perdão falei agora pouco a respeito da confissão não existe maior misericórdia do pai quando quando um pecador se volta para deus e deus diz eu te perdoe eu te absorvo de seus pecados você estava longe de mim foi encontrado estava perdido foi achado estava morto e reviveu padre jose edson muito obrigado pela sua presença aqui com certeza nos inspirou a viver bem melhor aproveitar essa graça sabendo que o papa francisco nos trouxe que é esse ano da misericórdia você é convidado também ea continuar acompanhando a nossa série sobre a misericórdia muito obrigado pela sua presença também para ficar por dentro da iniciação cristã você já sabe é só um clique até a próxima então